Ana Carolina, Glenda e Ana Caroline. O que essas três adolescentes têm em comum, além de estudarem na mesma escola? Podemos dizer que elas têm vários sonhos, metas, vontade de vencer e serem muito felizes em suas carreiras profissionais. Mas um fator muito importante é que elas não fazem mais parte das estatísticas da pobreza menstrual. É fundamental a gente entender esse assunto e o que a escola tem a ver com isso. Pobreza menstrual é a dificuldade financeira que as famílias têm de comprar absorvente para as meninas. Isso impacta a escola porque quando elas estão menstruadas, elas não vêm para a escola. Porque quando elas vêm para a escola, elas não têm condição de fazer a higienização delas. E isso não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, é um grande problema social que impacta os resultados educacionais. 713 mil alunas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio. Outras 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas, como absorventes, sabonetes ou mesmo banheiro. Esses dados são frutos de um problema social e financeiro que, infelizmente, começa dentro de casa. O pai, às vezes, é muito pobre, a família é muito pobre. Ao invés de comprar o absorvente, ela compra o arroz e o feijão. E a menina não tem como fazer a higienização. Aí entra também a questão do machismo, de isso não é prioridade, etc. O impacto é o seguinte, as meninas deixam de frequentar a escola naquela semana. E como a gente faz o monitoramento da frequência, a gente começa a observar as meninas que começam a faltar frequentemente naquela semana do mês. Então, ela falta um período que tem prova, que tem atividade. A gente começou a mapear isso e verificar que isso realmente é de acordo com as evidências científicas em nível mundial. Não é só no Brasil que isso acontece. Então, a gente começou a verificar as causas pelas quais elas faltam. E as causas são essas. No momento da TPM, da menstruação, elas frequentam menos a escola, porque não tem como fazer a higienização. Aqui no estado de São Paulo, essa realidade tem sido um pouco amenizada graças a projetos como Dignidade Íntima, que assegura acolhimento a estas adolescentes e, acima de tudo, que o direito delas seja concedido pelos órgãos públicos. Eu recebo os absorventes faz mais ou menos um ano e meio. Desde quando eu comecei a receber, eu percebi a importância disso, né? O diretor da escola sempre teve presente, sempre nos perguntou o que a gente queria, sempre foi atrás de informação, visando trazer uma coisa melhor pra gente, né? Receber o absorvente da máquina, eu achei que foi ótimo, porque a gente não precisa... Algumas meninas podem ter vergonha de receber na sala os absorventes. Então, você pegar a fichinha e ter seu momento ali de pegar você mesma e depois só devolver a fichinha e voltar pras salas, eu achei isso bem legal. Ah, eu achei ótimo, porque tinha meninas que da escola lá pro primeiro, nono ano, não tinha condições de comprar. Usava papel, folha de caderno, pano, isso acarreta em infecções, fica muito ruim, né? E é desconfortável pra menina. Tem menina que deixa de vir pra escola porque tava menstruada e não tinha absorvente em casa. Eu achei bem legal da parte do nosso diretor fazer essa máquina. O programa Dignidade Íntima investiu mais de 30 milhões de reais somente em 2021. Os produtos são disponibilizados em todas as unidades escolares da rede estadual para quaisquer alunas que precisarem, com destaque para aquelas em situação de vulnerabilidade. O programa também promove a formação dos profissionais da escola e estudantes para garantir acesso ao benefício. Esta instrução aos profissionais faz toda a diferença na desconstrução do preconceito entre eles e também entre os próprios alunos, abrindo espaço para uma educação integral. Nós fizemos isso com os professores, porque muitos professores achavam que isso não era necessário, né? E eu tive que mostrar que existe uma lei estadual, tem uma lei federal também, não é? Que isso é apoiado por educadores, cientistas, pesquisadores, que a escola precisava fazer esse debate, principalmente para tirar o tabu da menstruação, que é coisa suja, que é uma coisa suja, enfim. Então, eu acho que isso foi importante para a gente... Os professores depois entenderam qual era a ideia, né? E foi muito legal, foi muito interessante a recepção depois dos professores e dos alunos nesse sentido. Mas é preciso enfrentar esse debate. Aqui nesta escola estadual em Campinas, em salas de aula como esta, meninos e meninas não aprendem apenas sobre matérias obrigatórias na grade curricular, mas também sobre temas que impactam diretamente na vida em sociedade, para que assuntos como menstruação não sejam mais um tabu, e sim, assunto do cotidiano deles, é a educação cumprindo seu real papel na sociedade. É uma percepção da vida das mulheres, todos têm que estar voltados para esse tema, porque é algo muito importante, é algo que é questão de saúde. É algo natural que acontece com a gente desde sempre, então eu acho que é uma coisa que a gente deve se orgulhar, porque a gente menstrua, porque a gente tem a capacidade de gerar uma criança, um filho, a gente tem essa capacidade de trazer uma pessoa ao mundo, então eu acho que é motivo de orgulho. Isso é uma vitória muito grande para a gente, mulheres aqui nessa escola da absorvente, assim, é uma vitória.